Olá, tudo bem com você? Jesus faz uma séria advertência aos seus discípulos, acautelaivos do fermento dos fariseus e de Herodes. O que era o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Herodes foi aquele homem terrível, aquele rei terrível, governador da época de Cristo, que mandou decapitar João Batista. Era um rei que agia pela violência, era um rei que se entregava as suas decisões a prazeres, ele baseava as suas decisões nos prazeres, assim foi com João Batista, quando a filha de Herodes dançou para ele e despertou nele desejos, ele foi e fez o que ela pediu, que era entregar a cabeça de João Batista num prato, era o homem da violência, então cuidado com a violência, não haja, não seja violento. E outro que Jesus fala é o que? Acautelaivos do fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era aquele, o principal fermento deles era a incredulidade. A incredulidade vai contaminar, assim como o fermento levéra toda a massa e a faz crescer, a incredulidade vai crescer tanto dentro de você que vai levar todas as suas decisões e vai paralisar você. Você será um paralítico espiritual. Por quê? Porque a incredulidade mata a fé. A incredulidade faz com que você não reaja, não tenha fé, não consiga colocar a palavra de Deus em atividade na sua vida por causa da incredulidade. Além disso, os fariseus ainda eram aquelas pessoas que colocavam pesadas cargas sobre os outros, eram aqueles teóricos que vai colocando cargas sobre os outros, coisas que eles não fazem. E se preocupam tanto com coisas, com detalhes, que eles se esquecem da fé. E é por isso que eles se tornam incrédulos e infrutíferos. E é por isso que eles rejeitaram o Messias. Então, cuidado com a incredulidade. Se você deixar com que esse fermento da incredulidade cresça em você, você nunca vai viver o extraordinário de Deus. Você nunca vai experimentar Deus em sua vida numa dimensão transcendental. Você vai viver sempre na vida física, né? Você sempre terá experiências físicas e nunca terão experiências maiores com Deus. Então, ponha-se em atividade espiritual, ponha-se na leitura da Bíblia e entregue-se a palavra e expulse essa incredulidade dentro de você. Ponha a fé em ação. Simplesmente haja de acordo com a palavra, faça o simples. Pare de complicar, pare de teorizar demais. Faça o simples e você vai experimentar a fé em sua vida.